Olá, eu sou o Mozuka, redator aqui do TV Foco, e a partir de agora você fica por dentro do mundo dos famosos no Tá Sabendo, onde a gente traz essas notícias mais relevantes do dia. E uma delas é quem? Nego do Borel. Nego do Borel, depois de toda a polêmica com Luísa Marilac, ele vem buscando novamente parcerias que foram canceladas devido à polêmica, né? Ele ia gravar o vídeo no DVD com a Ludmilla, com outros cantores, e o DVD foi cancelado. A Ludmilla fez um post, cantando a música que seria gravada pelos dois, e o Nego do Borel perguntou se ela toparia voltar a gravar com ele. A Ludmilla não respondeu, e os internautas, lógico, né, apontaram como uma suposta humilhação do cantor. Você acha que foi humilhação? Só um pedido? Você acha que a Ludmilla deve gravar com ele? Bom, vai lá e comenta no nosso site, na matéria. Também, além de polêmicas, teve muito amor no final de semana. Além do casamento do Chai Suede, teve o casamento do humorista da Globo, da Escolinha, o Rodrigo Santana. Ele fez um casamento bem timista ali, com alguns amigos, todo mundo de branco, uma cerimônia bem bonita. E as fotos você pode conferir no site. O Rodrigo Santana casou com o roteirista dele lá no Multishow, o Júnior Figueiredo. Bom, pra fechar esse bloco de notícias, tem uma matéria muito engraçada que você confere aqui no site, que são as camareiras do BBB, que comentaram a bagunça dos Big Brothers. E o áudio acabou vazando no Perpivio. Gente, é muito engraçado as camareiras nervosas com a bagunça. Se você acompanha o Big Brother igual eu, você percebe mesmo que o quarto é uma anarquia, né? É dredom, é roupa espalhada. E uma delas até comenta que o filho delas, de 11 anos, deixa o quarto muito mais arrumado do que esse esmarbanjo bagunceiro do Bale da Gaiola ou do Vila Mix. E você? Arruma sua cama ou deixa bagunçado também? Vai lá no nosso site, comenta, ouve áudios, veja as fotos e a gente volta a qualquer momento com mais notícias. Até lá!